Aí, Alan, como é que foi a questão que você tava falando aqui, a questão do teatro? Como foi que você ingressou no teatro? Sim, cara, é, teatro. O teatro eu já fiz oficina de teatro quando uma atriz global foi a nossa cidade uma vez. Aí eu me interessei bastante, eu era bem esperto em relação a isso, que eu apresentava peças na escola e tudo mais. Aí eu peguei e disse, não, eu fazia teatro. Aí os atores foram lá e ensinou. Aí surgiu uma vaga na prefeitura. Projeto da... Da prefeitura no tempo, em 2012. 2012. Aí eu fiz a oficina, aí teve agora seleção pra prefeitura de professor de teatro. Eu disse, já que eu já ensinei também. Tem todo esse engajamento, já fez curso. Eu já ensinei em escola também, da rede estadual, teatro. Eu disse, não, eu vou colocar meu nome aí e vai que dá certo. Aí deu certo, até hoje tô lá. E a prefeitura paga? Um ano e meio, paga certinho. Ele paga antes do dia. Aí é um prefeito, é Alisson, né? É aqui em Mossoró. Ronaldo da Madeireira. Ronaldo da Madeireira. Um abraço, Ronaldo. Parabéns, prefeito. Não é todo prefeito que tem um privilégio. Mas ele paga em madeira, não, né? Um comissionado. Você recebe em madeira? Ele paga em madeira porque é o papel de madeira, né? Sim. É. Curtiu o fio, hein? Quer dizer que você dá aula e o prefeito passa a madeirada no final do mês. Ah, meu filho, não sei desse nada. É, paga em madeira. Vai, Gaiatim, bicho. Rapaz, descemos esta aula. Prefeito de Lavras da Mangabeira. Aprendeu tudo isso assistindo. Rapaz, aprendeu tudo isso assistindo. O pessoal tá perguntando aqui, cadê a Siriguela, Alain? Que Siriguela é essa, pô? Zé mora aqui em Mossoró, no colégio. José Venise. Zé tiú. Como é essa história da Siriguela? Hum? Como é essa história da Siriguela? É porque lá no sítio tinha uns pés de Siriguela, não tem? Aí não sei se o sobrinho dele, ele tava atrás de Siriguela, o sobrinho dele começou a dizer, cadê a Siriguela? Cobrando. Querendo dizer que você morava no sítio. Não, eu moro no sítio. Lá é um sítio? Onde eu moro, é. Aí ele ficava cobrando, ei, cadê a Siriguela? Aí desde dia pra cá, ele me chamava de tiú. Não, de tiú não, de calango. Aí eles pararam e agora é só Siriguela mesmo. Graças a Deus. Aí no meio da rua, ei, Alan Kalani. Não combina. Muito mais, você ligou ela. E os críticos? Os críticos, eu... Como é que você enfrenta as críticas? Que eu acho assim, que a galera vê esse jeito seu bem diferente e sempre aparece, né? Os haters, né? Pra galera que critica, que realmente diz que você não vai dar em nada, que não te valoriza. Como é que você lida com isso? Assim, hoje em dia eu não tô ligando muito não, não tem? Porque a vida da gente, existe bilhões de pessoas do mundo. Então cada um tem o seu gosto. Então elas não é obrigada a gostar do que eu gosto, nem assistir o que eu repasso pra elas, entendeu? Muita gente, ela vai criticar você porque você faz aquilo. Tipo, eu não tenho vergonha de chegar, de fazer um vídeo e tudo. Só que tem gente que tem, aí fica criticando. Porque eu não tenho coragem que eu tenho. Aí tem essas críticas bastante. Apesar de eu não ligar muito, porque no começo era o povo dizendo, eita, cara, tá chato esse negócio de necessidade. Ficar direto, direto, direto. Rapaz, eu mesmo, eu sou sincero em dizer, esse homem estourou de um jeito que eu tenho certeza, eu fui no Brasil todo em que você vê muita gente, né, repetindo, tô imitando você, né? No Brasil inteiro, você às vezes tá passando ali no feed dos stories e vê. Mas, meu amigo, assim que esse homem fez aquilo, eu tenho um comércio, eu sou advogado, mas tenho um comércio. E todo mundo que chegava lá era, não sei o que, tão passando necessidade. Eu disse, caralho de passando necessidade aí. Você não sabia nem o que era ainda, hein? Eu sabia não, foi na semana, logo na semana que estourou. Eu disse, que porra é essa? Estourou foi com o vídeo do seu pai, foi? Foi. Na camisa de time, né? Eu comecei, eu fiz um vídeo, aí depois eu fui reatar com ele pra fazer outro. O pai não gosta de fazer vídeo. Quando eu cheguei perto do pai, ele já tá recorrendo. Ele leva a sério mesmo. Márcio, o pai dele, que é bizouro. Também. Bizouro, bizouro, diga aí, bode. Mas que tipo de bizouro? O inseto. O pai cria bizouro pro passarinho, pro espardal dele comer. É mesmo. É, os bizouro que alguns tapuruzinhos lá. Agora, mais curioso do que criar um inseto bizouro é seu pai criar pardal, que eu pensava que... Ele é o quê? Eu pensava que pardal não se criava, não. Minha mãe dizia, eu ia doido pra criar um pardal, mas ele disse que me dá uma sério por causa de piquinha, né? Minha mãe também dizia, mãe, eu criei um pardal. Minha mãe dizia, menino, pardal não se cria, não. Putar na galha, ela morre na mesma hora. Igual a beija-flor, ela dizia. Entendi, o pai desse homem cria um pardal e ainda fabrica ração. Cria pardal, não tá? Sei não o que é aquele, não. Só que é um passarinho. Tem... Sua irmã tá dizendo assim. Wanderlane, meu amor. Manda uma louca. Ela tá encoronada em casa. Tá encoronada. Eu quase não vinha pra cá hoje com a radela. Pois não adiantou de nada. Por quê? O quê, cê tá dizendo? Não, mas... Minha mãe... Sim. Mas tu não tá tão bem com o Covid, macho? Pô, mas se pegar pra você, você já tem plano de saúde. É, meu amigo. Tô brincando. Eu fiz o teste pra vir pra cá. Não se viu de nada, deu negativo. Pode fazer amanhã de novo. É? Pode fazer amanhã, vai dar positivo. Eu me li, tá repreendendo. Eu nunca tive Covid, não. Eu fui pequeno em casa. Nunca tive Covid, tá melhor. Toma aqui, Cárcio. Eu nunca fiz teste. Eu tô esmurecido, pô. Mas eu só dei duas torcidas quando cheguei ali fora e foi pro chão. Pronto, a cachorra pegou. Cadê a menina? Por isso que a cachorra... Já foi. Por isso que a cachorra, Tiago, tava ali molinha no chão. Você torceu pro chão. É o quê? Passou Covid pra minha cachorra. Bom, eu não tive culpa, não. Tá dizendo que a bancada hoje tá show, hein? Mais interessante, né? Essa questão que você tava dizendo que nem liga pros haters, pros críticos e tudo. Você grava seus vídeos na boa, sem pudor, assim, sem receio, sem medo. Acreditando no que você tá produzindo ali, na qualidade e na inocência, na ingenuidade. Que você atinge um público, inclusive infantil, né? Você também, Ed Bruno, são uns vídeos bem bacanas. Mas tem tanta gente interessante que tem um conteúdo bom pra produzir. Tem vontade e tudo. E não vai pelo medo, né? O receio do que o outro vai achar. Cara, eu tenho uns amigos mesmo que... Uma coisa que eu aprendi. Quando a pessoa tá criticando você é porque vai dar certo. Porque tá incomodando você aqui dali. E é um sinal que ela queria fazer aquilo, sabe que poderia fazer aquilo, não faz. Vê você fazendo aquilo, machuca ela. É. Tá preenchendo atenção? Mas, tipo assim, é normal. Por que os caras do meu bairro não querem que eu divulgo? Por que eu acho que os caras parecem que têm inveja, boy? Eu acho que deve ser, cara. Quando eu disse, eu comentei pra algumas pessoas que eu ia fazer o podcast. E eu cheguei pra Carlos, né? Carlos, o que é que tu acha, mano? Foi o podcast. Foi um dos caras que pegou na minha mão e disse, eu tô com você. Na falsidade, né? Porque eu disse, você é um doido, mano. Eu vou só pra ver. Aí tô rindo até agora. Tá vendo? Mas pelo menos ele não te enganou, né? Ele me enganou, né? E a galera dizia, meu irmão, isso não presta não, pô. Isso aí é cor de doido, isso aí não funciona lá fora. E a gente não sabe a proporção do que vai tomar, né? Se você não tivesse feito o primeiro vídeo, nem ele tivesse metido a cara pra fazer os primeiros vídeos, vocês não saberiam a proporção que ia tomar. E todo mundo quando começa, a pessoa diz assim, eu quero ser blogueiro. E aí? É. Todo mundo. É mesmo, é o rótulo, é blogueirinho, né? E aí, blogueirinho agora? Tá se achando. Tá ganhando quanto? Pode estar fazendo de certo aí, olha, as cadeiras novas. Tem jeito. É, mas quando eu vim aqui, eu era nas cadeiras de pau, eu sentava no pau. E eu ficava me equilibrando aqui, eu sentava em quê, você disse? No pau aqui. E aí, vocês vão ver negócio de... Como é o nome do prefeito? Como é o nome do prefeito? Como é o nome do prefeito? O negócio é bruto, viu? É, sabe o da madeira, né? Ronaldo. Ronaldo da madeira. Volte e Ronaldo da madeira. É madeira mesmo. Ele fez um sorteio, não foi? Sem pau? Ele tava dando sem pau. Sem pau? Sim. Por voto ele tava... Por voto, sem pau, por voto. É, meu... Ó, não mexeu com o meu prefeito, cara. Rapaz, vocês estão vendo a mensagem. Com todo o respeito do mundo, porque um prefeito que paga em dias... É diferente. É pra pagar... É pra pagar dia 30, né? De cada mês. É pra pagar dia 15, né? Ele paga dia 20, 25, 24. É, mas eu não sei. E no São João, que ele paga no dia de São João. Aí o povo bebeu cachaça, agora não tem mais nenhum réu. Eu só trabalhei pra negócio assim de prefeitura uma vez. Você sabe aquelas barracas? É, que eu trabalhei... Fazendo construção daquelas barracas ali do MC... Numa cidade de Unísio. Não, eu... Um pequeno, mas meu pai... A gente construiu aquela... Pegando madeira, cheio de feipa. Terminou o serviço todo e não recebi... Até hoje eu não recebi esse dinheiro. Mas do seu pai ou da prefeitura? Hã? Da prefeitura, que não pagou. Parra é uma onda. É, é uma onda. E aí? E aí? E aí? E aí?